Um banco vermelho com mais de 4 metros de comprimento, com frases de impacto contra a violência de gênero, além de um QR Code que direciona o conteúdo completo da Lei Maria da Penha, foi instalado no restaurante universitário do campus da UFMT. O Banco Vermelho é uma iniciativa do Instituto Banco Vermelho, com sede em Recife, adotada pela Prefeitura de Cuiabá, com o objetivo de conscientizar sobre a luta contra a violência de gênero e o feminicídio. Além da UFMT, em Cuiabá os bancos estão instalados na rodoviária, shopping Pantanal, Parque das Águas, Praça Lencastro, Fora Porto 2, Praça 8 de Abril e shopping Estação. Também serão instalados no Fórum de Cuiabá e na Praça Rachid Jaut. Cristiane Coelho com informações de Cuiabá para o Boletim 90 Segundos da FBO.